Olá, galera! Olá! Obrigado! Olá, galera! Olá, meus aleados! Olá, quem é que é que é o juizinho? Sou pequeno! Eu gostaria de conhecer o nosso acidente, o nosso projeto, também o nosso padel, que é ter essa casa do público de aborre, já ter vindo o nosso projeto até a próxima reunião para que a gente possa fazer uma modificação A justificação na emenda sobre o dia 24 de voto no Rio.